Estamos no ar com mais uma programação do Visão Geral pelo Canal 14, com a coordenação geral de Eliane Rodrigues, direção geral publicitário Fernando Dutra. Estamos aqui no Hotel Itamaraty para cobrir mais um evento. Vamos com a gente. Bom, eu estou feliz por voltar mais uma vez a Nápoles nesses últimos meses. Eu tenho vindo quase todas as semanas. Conseguimos filiar ao PSDB pré-candidatos que têm voto, pré-candidatos que têm compromisso com a cidade, tanto a Câmara Federal quanto a Assembleia Exativa, além de contar com aqueles que já estavam. Temos aqui o ex-prefeito João Gomes, que é o presidente do partido. Também a satisfação de ter aqui o ex-prefeito Hernando de Paula, que é um proprietário do blog Café com Pimenta. Temos aqui vários candidatos à Assembleia. Eu vou citar daqui a pouco os nomes. Mas é uma alegria falar com a imprensa, a Napolino. O governador, em relação a esses candidatos, você poderia falar com a gente, com a propriedade que a SDP otimizou, enfim, que expectativa o partido deposita nesses pré-candidatos a partir de agora? O critério da representatividade, do comprometimento com a política e com a Nápoles e com Goiás, a experiência, a renovação, inclusive do próprio partido, isso tudo pesou muito. Algumas pessoas achavam que nós não iríamos conseguir fazer chapa aqui em Anapos, nós não fôssemos conseguir ter uma lista de candidatos ou de pré-candidatos competitivos na cidade de Anapos. Trabalhamos muito nos últimos dias, destaco aqui o trabalho e o apoio da ex-deputada e ex-primeira-dama Monardi Santillo, que atuou fortemente com a nossa direção do partido. Agradeço muito ao Wesley, ao Fabrício, ao Marcos e a todos os que, o João, a todos os que ajudaram a buscar Maristela, que ajudaram a trazer companheiros candidatos para a nossa legenda. O senhor Lucas veio e muitos outros que eu vou citar os nomes. Então, nós estamos satisfeitos, eu queria registrar a presença aqui do Breno, também ajudou. O Itamar Leão está aqui, prefeito de Santo Leandro, é coordenador do projeto, do programa Desperta Goiás. Mas a sensação que eu tenho é que nós estamos bem vivos, bem atuantes e, com certeza, a Anapos vai nos ajudar com boas candidaturas nesse pleito de 2018. Pergunta inevitável. E Marconi Perilo? O senhor já decidiu qual vai ser o seu procedimento de comportamento político a partir de agora? Eu sempre fui muito disciplinado e muito companheiro dos meus companheiros. Desde meados do ano passado que nós resolvemos fazer uma agenda de encontros políticos, de lideranças, tanto nas regiões do Estado quanto em Goiânia. E nesses encontros nós estamos ouvindo todo mundo, todas as lideranças, para saber a opinião dos nossos companheiros em relação às eleições. Sobretudo se devo ser candidato, se não devo, se for aqui cargo, deputado federal, senador, governador. Essa decisão não pode ser diferente, será tomada nos próximos 30, 40 dias, que é quando nós vamos começar aí o processo das convenções. Bom, pessoal, aqueles que eu não conheço, sou professor. Os equipamentos novos, também demora-se, para levar a experiência que eu tenho, que eu vendi aqui em março, para a Assembleia Legislativa, para a área da Educação da Piqueira, e tudo que eu quero comentar, como eles, vão continuar trabalhando, daquilo que as eleições, vamos até penestrar no Instituto de Cultura. Então, obrigado. Sim, tenho certeza que muitos aqui já me conhecem, alguns até pessoalmente. Meu nome é Círio Miguel, eu sou formado em Economia pela Universidade Estadual de Goiás, sou advogado, sou ex-presidente da Câmara Municipal de Anapos, fui vereador por dois mandatos. Mas comecei a minha atividade política ainda na juventude, através do movimento comunitário da Igreja Católica. Fui presidente do Conselho de Ocesano dos Jovens, entidade que reúne todos os grupos de jovens da Igreja Católica da Diocese de Anapos, o Civão Machado é meu contemporâneo. Depois, em 1987, participei ativamente da reativação da União dos Estudantes Secundários de Anapos, entidade que reúne os estudantes e que representam os estudantes secundaristas do município de Anapos. Entidade essa que foi fechada pela ditadura militar, quando seu presidente era Adelar Santino, que juntamente com o Anai de Santino, já naquela época, fazia ação política no município de Anapos. Depois, em 1998, quando o Marconi assumiu o governo pela primeira vez, eu estava na Universidade Estadual de Goiás. Aliás, eu estava na Uniana, e participei da transmissão de Uniana para a UIG como representante dos estudantes. Então, fiz um debate intenso, defendendo os interesses dos estudantes da Universidade Estadual de Goiás e todo o Estado de Goiás. Com muito orgulho, tenho a minha assinatura e várias datas das assembleias estadunidas que foram feitas pelo Estado de Goiás para a consolidação da Universidade Estadual de Goiás. Depois, como vereador e presidente da Câmara, também tive ações sempre no sentido de exercer um mandato com posições claras, com posições firmes em defesa dos interesses de Anápolis. Esse é o meu compromisso, de defender a cidade de Anápolis em todas as situações, seja com mandato ou sem mandato, mas confiando com muita fumeza na minha condição, na minha responsabilidade para defender Anápolis na Assembleia, na Câmara Federal, juntamente com os nossos companheiros que o PSDB apresenta e que vão, sem dúvida nenhuma, honrar a cidade na Assembleia Legislativa. Viva Anápolis! Viva a PSDB! Viva o São Timbis! Viva a Câmara Federal! Meu nome é Maristela Rodrigues, sou advogada, sou ativista social, tenho vários trabalhos, uma história de vida. É apenas a cidade de Anápolis. Fui presidente de vários conselhos municipais, atuei voluntariamente, entre eles o conselho da mulher, o conselho da criança, o conselho de cidadania, o conselho de execução prisional e faço atividades sociais na cidade inteira. Na eleição passada municipal, eu fui a vice novamente do João Gomes. Nós lutamos muito e também enfrentamos muita dificuldade. O cenário agora mudou, porque a verdade vem à tona. E a verdade vem à tona, mostrou quem realmente, apontou quem realmente não gosta da cidade. Porque, como disse aqui anteriormente na entrevista, não tem um representante da cidade nos maiores escalões do governo. Antigamente tinha. Para a gente é fácil falar do legado do Marconi. A cidade inteira, a cidade inteira tem obra do Marconi. Você vai na região norte, tem na região sul. Eu não vou colocar a lista aqui, porque a lista é imensa. Queremos um trabalho incansável do Marconi lá e nós vamos ter, com certeza. E conte comigo, traz isso. Que incrível a todos, né? Que coisa boa nós sentimos que nesse momento é o momento de a gente pensar em Cunhaço, pensar em Anápolis e pensar em quem realmente pode representar bem a necessidade do nosso estado. É claro que esse momento, para mim, é difícil. Eu jamais estaria, jamais estive numa reunião política sem o meu marco. Mas eu sei que ele gostaria que eu estivesse aqui hoje. Com esses todos. Para dar apoio aos colegas que querem que sejam expostos a colocar seus nomes para serem contados. ou no candidato para serem representantes da cidade. Gente, vocês estão de parabéns porque representar a NAPES é uma coisa importante, boa demais. Vamos renovar as nossas energias para que Goiás volte a sorrir e a NAPES volte a ver o Fernando Pérez, um terço da nossa cidade. Obrigado. É isso aqui, defender a cidade é assim. É defender quem liga pela cidade e bater a besta. Mesmo que eu não tenho um canivec para liga aqui, mas tem que bater a besta. Mas dizer para você, se nós não tivermos coragem, e você como representante do fogo, vereador que é, de defender a nossa cidade, gritar para ela quem são os nomes que realmente fizeram o que vão continuar fazendo para a nossa cidade, quem vai fazer, né? Parabéns. Para a cidade voltar a sorrir, para o Estado voltar a sorrir, nós precisamos olhar de frente com quem nós vamos votar. e ficar se essa pessoa é gente que gosta de gente como o nosso governador Marconi Lima. Um abraço, muito obrigado. Estamos aqui com a pré-candidata a deputada Maristela. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Maristela, nós queremos saber de você, hoje foi falado aqui na coletiva de imprensa sobre a NAPES não ter uma boa representatividade, né? Nos nossos deputados. Aí nós gostaríamos de saber de você, o que você vai trazer para nós, como uma representante forte de Anápolis? Bem, eu tenho mais de 20 anos de história, de luta por Anápolis. Eu sou ativista social em todos os meios sociais que você imaginar. Eu trabalho pelos idosos, os abrigos de idosos, pela criança no conselho da criança, pelo conselho da mulher, eu trabalho defendendo a causa da mulher. Então, assim, eu tenho um legado imenso. Eu sou advogada, na minha classe também, eu trabalho atuando muito do Empló, da minha classe. Então, em todo o campo que você imaginar, tem um pouco de trabalho meu dentro de Anápolis. O que eu quero? Eu quero trazer essa força feminina, ajudar mais mulheres virem para o espaço de poder e ajudar todos os meios sociais. Que maravilha, porque a Anápolis está com déficit, né? A gente está vendo muito falar que há pouca representatividade da força feminina na política, né? Então, você me diz que no partido temos muitas candidatas? Temos. Aqui em Anápolis, nós temos quatro pré-candidatas. Então, como eu digo para você, é uma luta que a gente... Eu não luto de agora. São mais de 20 anos de histórias, de legado. O que a gente quer? Quando uma mulher consegue galgar um cargo na política, todas as mulheres também se elevam. Porque são as mulheres que lutam por nossa causa. Nós precisamos do quê? Vocês, mulheres, cobre. Vocês, mulheres, entrem para o espaço de poder. Venha lutar para que a sua vida melhore e que a vida de todas as mulheres melhore e que no futuro, nossas filhas têm também um futuro melhor. Sem violência, com representatividade, com leis que a defenda e que não tenha medo de ir para qualquer cargo, em qualquer situação, porque nós podemos e nós temos força e competência para tal. Eu ando muito por Goiás, eu ando muito na periferia da cidade. O que eu tenho visto é o pobre sofrendo. É o pobre arrependendo do voto que deu há alguns anos atrás e pedindo, clamando para que o Marconi volte e volte a governador. Estamos aqui com o pré-candidato a deputado federal, Ciro Miguel, pelo PSDB. Ciro, quais são as suas expectativas para essa próxima eleição? Você acha que a Nápoles vai abraçar as suas propostas? Sim, a Nápoles, ela está inserida num contexto nacional. E, mais do que nunca, nós precisamos da nossa participação política ativa. Nós temos eleição esse ano para a presidência da República, para o governador do Estado, para o Parlamento, a Assembleia Legislativa, a Câmara Federal e ao Senado. Então, nós precisamos participar efetivamente. Essa é a minha grande motivação, representar a Nápoles aonde quer que eu possa participar. E recebi o convite, com muita honra, do PSDB, através da pessoa do ex-governador Marconi Perillo, para que eu possa compor a chapa de deputado federal do PSDB. Então, é nesse sentido que eu estou motivado, entregando toda a minha energia, toda a minha motivação, toda a minha experiência política, porque participo da atividade política na cidade de Anápolis, desde o movimento estudantil secundarista, movimento estudantil universitário, como vereador na Câmara Municipal. Enfim, estou disposto a fazer um trabalho nessa campanha de chamar a atenção dos eleitores anapolinos para a nossa responsabilidade com relação à nossa representação política na Câmara Federal. Sobre a governador, sabemos que o nosso estado está um pouco deixado de lado. Nome Marconi Perillo. Acha que é uma boa proposta? Anápolis vai abraçá-lo? Sim, do ponto de vista da candidatura a governador, é um clamor que existe em todo o estado de Goiás para que o ex-governador Marconi Perillo assuma a sua candidatura, a sua condição de candidato ao governo do estado. Nós precisamos muito mais do que cobrar obras, benefícios, políticas públicas, nós precisamos derrotar o autoritarismo que se instalou no Palácio das Esmeraldas. Criou-se no Palácio das Esmeraldas uma verdadeira corte onde o povo não entra. Então, o povo precisa de participar das ações políticas. E o governador Marconi Perillo nos seus quatro mandatos deixou muito claro o seu compromisso com a população, o seu compromisso com propostas que sejam no sentido de desenvolver e fazer o crescimento econômico dos municípios, mas também as políticas públicas sociais, políticas públicas que fazem com que os jovens tenham acesso à universidade pública, gratuita e de qualidade, que tenham acesso a cursos de formação, ao emprego, enfim, nós precisamos da ação do governo principalmente para as pessoas que mais precisam. E o Marconi já comprovou o seu compromisso com essas pessoas que mais precisam e principalmente o seu compromisso com a Nápoles. Estamos aqui com o ex-prefeito João Gomes. Ex-prefeito, há possibilidade de uma candidatura federal? Nesse primeiro momento estamos presidindo o partido de Anápolis e coordenando a montagem de chapas, ajudando a coordenar uma montagem de chapas a nível estadual, uma chapa que vai apoiar com certeza o nosso ex-governador Marconi Perino, que é o nosso líder maior e é desejo do governador Marconi Perino que eu saísse federal, inclusive lançou meu nome. Mas é uma história que ainda tem muita a ser contada, muita página ainda a ser lida e com certeza no tempo certo essa decisão vai acontecer. Então o nosso, vamos dizer, governador Marconi não deu essa certeza para a gente se vai sair mesmo a candidatura a governador ou ao Senado. Qual que é a expectativa e o anseio da população aqui de Anápolis com relação a isso? Eu tenho andado no Estado e posso te garantir uma coisa. Governador, eu chamo governador porque para mim é governador, mas o ex-governador Marconi Perino ele vai sair candidato. Se é o Senado ou se é governador ainda não está definido. Mas aonde ele vai no Estado de Goiás e eu, assim como todos os outros que o recebem, a expectativa é de que ele saia governador. Por que isso? Porque aquilo que eu falava ainda há pouco Goiás precisa voltar a sorrir, Goiás precisa voltar a sentir que as coisas começam a acontecer, que as obras estão chegando nas cidades, que as estradas são transitáveis, que existe incentivo que a pessoa possa estudar e que vale a pena estudar e ser considerado. O servidor público também está revoltado com a falta de respeito com o servidor. Então, acho que todos estão cramando para que Marconi seja candidato a governador para o Goiás. E com certeza eu e também aqui em Anápolis não é diferente. Queremos ele governador. Agora é uma decisão que vai acontecer com certeza após o amadurecimento fazendo um grande trabalho hoje em todo o estado de Goiás fortalecendo as bases do partido que seja para o Senado ou seja para o governador. Esse trabalho ele é fundamental e ele está fazendo e fazendo muito bem feito. Mas aonde ele vai não precisa fazer muito alarde. As pessoas chegam como chegou hoje aqui em Anápolis e o acramam como candidato a governador. Estamos aqui com a Onaide. Boa tarde, Onaide. Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui com os assinantes. Onaide, sabemos que o eleitoreiro feminino é na grande maioria. E você é um nome renomado aqui na cidade de Anápolis. Na coletiva de imprensa você não deixou para nós se sairá pré-candidata, deputada. Há essa possibilidade? Olha, eu sou apaixonada por política. Porque eu acho que a política é a forma de você se colocar à disposição para trabalhar pela população. então eu vejo política como uma missão que você assume seja candidata, seja trabalhando num partido ou mesmo fazendo a política sindical ou mesmo fazendo um trabalho voluntário. Então tudo isso é política e que nós todos devemos participar e eu sou apaixonada por isso. A minha missão política partidária de candidatas realmente eu já fiz. Eu fui primeira-dama por dois mandatos do meu esposo. Ele foi prefeito e eu ajudei muito. Ele foi deputado. Eu fui deputada por três mandatos, dois mandatos de quatro anos e um de dois anos. Fui presidente da comissão de meio ambiente. Então eu entendo que esse trabalho político que eu fiz foi um trabalho que modéstia a parte ficou bem feio. foi um trabalho que deixou raízes e que eu espero que outras pessoas se inspirem nesse trabalho para continuar essa carreira política. A minha carreira política agora vai ser uma carreira de fazer campanha, estar ao lado daqueles candidatos que eu entendo que são importantes para nós na cidade e no estado de Goiás. Mas como candidata eu acredito que por enquanto eu não vou colocar o meu nome. uma perca para nós aqui em Anápolis. Então, sobre o nosso estado, o Marconi Perillo não deixou claro para nós a questão se ele concorrerá à vaga como governador. Qual é a sua expectativa para que ele saia ao governador do estado? Olha, eu entendo que o Marconi é muito inteligente e ele quer ouvir. Então eu entendo que esse momento é o momento dele construir o retorno percebendo a vontade do povo de Goiás. E para isso ele está fazendo encontros nas grandes cidades de Goiás, vai ter um encontro aqui em Anápolis para ouvir a população. Então eu vejo no Marconi um respeito ao eleitor para saber se realmente vocês querem que eu seja candidato. eu posso dizer que com certeza a maioria do povo de Goiás quer o Marconi de volta como candidato a governador e como governador. de Goiás